2, 2, 3 Chuchu, chuchu, chuchu Aê mano, você não é o PK, você é o Greg Um bagulho é diferente e eu não sou moleque Sabe por que? Eu ganho até no 21 o flashback Só que aqui é tipo o nariz do chueque Caraca, tem joelho, tá tranquilo, é sem sossego Não é do chueque, mano, é o pico do burro Sabe por que? Não sou moleque Aê, faz um, jureque Tá devagar, coxego, não coxego Aê mano, eu não dou sossego E tá tranquilo, meu parceiro, tranquilão É o tio do são fazendo a sessão de improvisação Cara de anelígina, não linja, olha só Pra você ficar bonita, tô caninja Um goró, tá novinha, você sabe que não pega sem gracinha Você chega no cristal e no momento só fica de picoinha E a cada compasso, meu dono, o traço, eu te arregaço Eu pico lá, sou crânio e eu te jogo lá pro espaço Mata ele, meu parceiro Mata ele, meu parceiro Ei, 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 ei Aí, aí, aí Faz um, chueque, você não para Ou melhor, eu não fazia um sempre de guitarra Cê tá ligado que a rima não para Bota na cabeça que o estilo não é barra Aí cê tá ligado, mano, que eu te devasto Porque esse cristal é sempre o artefato Porque, mano, tu fuma ópio Não é o burro Tua rima é mais chata que o copo Aí, mano, tá ligado, você não entende Porque esse cristal é que te surpreende Porque, Odinho, tu é peitinho igual se fume Seu talento é melhor do que o princípio do primeiro filme Aí cê tá ligado, mano, que esse chute já viu Porque cê sabe que o cristal é que te consumiu Porque cê tá ligado, mano, que olha pra baixo Porque agora, Odinho, eu sei o mês que eu acho Pra longe de pensar, pode crer Porque o cristal é que vai prevalecer Sou o pecado, o classe A pode crer Porque se eu sou o classe A, o Odinho é classe B Bata ele, P.K. Aí, parceiro, cê sabe que aqui não passa Odinho, dessa fase, meu mano, você não passa Aí cê sabe, mano, nem que berre Peraí, acho que você é mais fresco que do P.J.R Cê tá ligado, mano, aqui na embaça Esse cristal aqui não é a graça Ele não quer que eu mostre o cabelo dele Porque cê sabe, Odinho, aqui você tá com sede Porque eu sugo, eu sugo Quando eu falo que o cristal é meu abrigo E a carapuça do seu pé, ele cai como uma luta Se o cristal é abrigo, tu dorme cumprindo a chuva Aí, mano, tá ligado, a gente cê não entende Porque o cristal você não surpreende Porque eu desse jeito e eu passo na frente Esse daqui é o Odinho deficiente Porque cê tá ligado, mano, não é ao fim Esse daqui é o Odinho deficiente do começo ao fim Porque cê tá ligado, mano, aqui na embaça Porque, mano, eu te ganho aqui em qualquer taça Direito de resposta, MC Aldin Yow, yow Woah Ai, eu sou a classe A Eu sou de Som Russia Na literal eu sou classe A worldview Mete o pé daqui playboy Assim que eu faço é conteúdo Eu não me iludo Se você é prGG parece o V, te Bato, igual um Garungo Ai, você fica confuso Cê sabe, mano, olha só É sem b.O. Minha mente é ligeira e num pouco dá nó Cê falou que é na chuva, na rua, o pé sem pau Eu sou o botinho sol do gueto e jogo futebol Eu jogo futebol, eu jogo futebol Me perda esse tranché que minha voz faz o lençol Minha voz faz o lençol e tá tranquilo, é sem vacilo Eu tô chegando num momento sem cochilo Aí meu mano, e eu não brinco Vou dar esse feio pra caralho, tá pensando que é bonito O beat indaga, o beat indaga Planeta sua cabeça, você saga uma tampa de caixa d'água E tá tranquilo, assim que eu faço, tranquilão Por que que eu sou a bermuda igual a uma sacola de pão? Jogou na cara, por aí Jogou na cara, por aí Clone é o rei dos cliques Calma, 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 sem brigar A minha direita, a minha esquerda, é o Jim Mão pro outro, muito barulho pra Álvaro A minha esquerda, é o Jim Mão pro outro, barulho é o Jim Caralho, geral já dormiu, Léo Mão pro outro, barulho é o Jim Não, bateria, bateria Mão pro outro, barulho é o Jim Sem grito, sem grito Só mão pro outro, só mão pro outro Só mão pro outro, é o Jim Valeu, valeu, valeu Só mão pro outro, abro É o Jim pra próxima fase É o Jim pra próxima fase